Eu já estive em este negócio por muito tempo para ter alguns negócios que vão errar em um negócio. É o nosso turno de enxergar-se. Algo que pertence ao nosso cliente está a ser vendido. Eu tenho uma área generalizada para um dos telefones da parte. Vá lá e usá-se um escaneiro no teu terabyte para encontrar a mesma localização do negócio. É terabyte mesmo que ela fala. É terabyte mesmo? É. Você não. É na hora que você. Uhum. Nove minutos. Isso aqui também tem que ser rápido. É. Dá uma paradinha aí. Falta um quilômetro. Pode seguir. Aí você vai retomperar não. Você não vai retomperar não. Batei para o lado ainda. Corra me leva. Como é que o cara pode ter um like num vídeo que tem zero views? Oxi. Tá bugado esse negócio. Tá bugado, sim. Acabei de postar. Tá nem online aí. Você não deu like não? Ah, eu teria visto. Às vezes ele não conta a sua visualização. Aquela. Eu vou ter que trair do jeito. Esquecido que era esse aqui. Eu também. Não tô podendo entrar. Bora, passa. Sai daí, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, quando você turbina ele vai direto e você não pode controlar não, ele vai na cara na parede aqui. 7 minutos, tem que achar rápido esse negócio. Foi agora no estacionamento, foi no estacionamento que eu achei. Já passei aqui, não tá não. Do voo estacionamento de trás do hotel? Foi. Só tinha carro estacionado normal. Tem uns caras na entrada do hotel, será que é? Acosta, Rui. Não, acho que só uns caras conversando mesmo. Sai da área. Esse aqui também não 5 minutos e meio Eu tô indo pro lado do aeroporto Matou alguém no hotel? Tem um cara caído aqui bem na porta Matou alguém no hotel? Ele tá pegando um sinal aqui Onde eu tô Tô nem perto Achei Do lado do porto? Do André? Ah, eu tô captando o áudio Achei Esse é o negócio. Nosso objetivo será carregar um seguro de segurança de estrelas. Pegue-o e saiba lá. Fiquei no meio deles. Tô mudando aqui pro motorista. Peraí, tu tá aqui dentro? Acho que eu vou lá de moto. Pegar. Na moto do lado, se quiser pegar. Eu vi uma pessoa. É mais rápido. Tô vendo os caras tirando e a bala passando. Do lado deles errando o tiro. Eu vi, tu vai ver no vídeo. Os caras tavam tirando tu. Eu já botei pra carregar a explosão e fiquei só do lado. Acho que eles olharem pra mim e já faz mais. Eu errei três tiros do choque. Esse negócio é bem embolado pra você descobrir o lugar que entra. É. Acho que a manobra com essa opressão aqui é ruim. Tenta com o caminhão. É opressão no ar. Tenta com o caras doze. Cara não tinha nada de moto. Tem inimigo mesmo ainda. Tô ligado. Tô com a cara doze. Cabulosa. Pode pegar a caixa? Peguei. Eita, brecha a moto aí. Tem dois minutos e quarenta. O problema é a minha pilotagem com essa moto, que não é das melhores. Eu tenho medo de ficar acelerando o ar, como se fosse mudar alguma coisa. Eu não solto esse botão, não. Eu vou acelerando o tempo todo. Ui! Travei em cima do maze back. Arena. Eu sei que esse negócio era redondo, não é não. Não é não, ele é todo... Esquadrado. É pontudo, sei lá. Pelo nome dessa forma. Dois quilometres pra um minuto e quarenta. Quando eu pousar, eu vou andando. É mais certeza. Eu acho que esse tubão aqui... Eu tenho medo. Pare não. No máximo eu vou morrer dando uma pitada no carro. Ui! Exatamente o que aconteceu. Não, cara. Não. Não. Vai, cara. É. Acho que dá tempo. Peguei. Quatorze mil e quinhentos. Não compensa. Quatorze quinhentos. Essa aqui não vale a pena, não. Não. É. A outra também não. Vai dar uma fachada na cabeça. Paragasse, otário. Eita porra. O cara desviou da machadinha e me deu um morro na cara, doido. Volta aqui, você faz. Volta aqui. Corre na auge. Tá correndo. Perado, né? Vai dar uma fachada. Volta. Toma. Será bom? O que voa de sangue. Toma. Que mania que eu dou uma fachada. Aqui, ó. Eita. Tá me machadando aqui, velho. É. Acabou as missões, finalmente. Agora é comprar o opressor.